Vou dizer pra vocês, eu vou dizer Todas as coisas que eu gosto de fazer Vou dizer pra vocês, eu vou dizer Todas as coisas que eu gosto de fazer Viajar com outro companheiro Fazer uma homenagem à mãe querida Ver o Vasco ganhando uma partida Do Flamengo no Rio de Janeiro Me afastar de ateu e feiticeiro Num caráter de homem me manter Dá conselho a meu filho e lhe dizer Faça bem, ame o próximo que eu ligar Dizer sim a Jesus e não ao diabo São as coisas que eu gosto de fazer Não ligar pra fofoca de inocente Que só vive aos outros criticando Passear no sertão de vez em quando Açoitar repentista e incompetente Conversar com a pessoa experiente Meditar, matutar e escrever Perguntar pra quem sabe aprender As melhores lições do dia a dia Assistir futebol e cantoria São as coisas que eu gosto de fazer Desfrutar de uma brisa mansa e fria Sente cheiro de estrume de curral Cantar uma canção sentimental No batente da minha moradia Assistir o crepúsculo todo dia Contemplar o imenso anoitecer Ver o sol todo dia renascer Clareando o sertão que a gente mora Retalhando as cortinas da aurora São as coisas que eu gosto de fazer Procurar cantar bem e não besteira Estudar para ver se erro menos Respeitar o maior e os pequenos Evitar ouvir coisa corriqueira Morar longe de gente fofoqueira Ensinar a família sem bater Respeitar meu vizinho e também ter Uma vida tranquila e sossegada Escutar as canções da passarada São as coisas que eu gosto de fazer Evitar contender com ateus e crentes Ser feliz, bem feliz, de fonte erguida Tirar sempre um tempinho em minha vida E visitar prisioneiros indoentes Respeitar os pequenos e inocentes Com os maiores poetas concorrer Pedilhar a viola e exercer Essa arte fazendo o que é preciso Cantar moto e martelo de improviso São as coisas que eu gosto de fazer Comecemente Male buta Com os maiores poetas com represoστεio São as coisas que Deus Marcães e Adriana O bem de você Para quebra em sua natureza?